Então, com prazer imenso, eu vou receber, vou chamar vocês aqui, o Tchão de Sá, meu amigo de Paraibona! Parabéns mais uma vez. Bom, muito bom estar aqui, comemorando essa nove anos, né, Nicanor? Lembro no primeiro evento que o Nicanor fez do Arte Multicultural, nós participamos. Vou fazer um poema chamado Origem. Eu que vim de mim nesta longa caminhada, trago vestígios do pó espalhados pela estrada. Vim buscar conhecimento, um pouco de sabedoria, apurar meu sentimento, depurar o que angustia. Em meio à multidão, passo até despercebido. Meu olho registra tudo, aguceio outros sentidos. Vejo as marcas do tempo quando olho no espelho. Fui tão longe para aprender que o recheio está no meio. Ao voltar para a origem, não levarei nada palpável. O tempo deixa desnudo até um ser insaciável. Isso aí, gente. Eu escrevi um livro infantil chamado Peraltice de Moleque. E eu fiz um cartão de Natal e, através desse cartão de Natal, ganhei o patrocínio para o meu livro infantil. Esse poema que está nesse cartão de Natal chama Rastros de Ara. Um pé d'água caiu, o ar mais limpo ficou. A terra que estava sedenta, emprenhou, floriu, fortificou. Um pé d'água passou, deixando rastros de ara, que zela pelo planeta como se fosse joia rara. Pés vão rumo ao futuro, para os rios o futuro é o mar. Da água vem vida e riqueza, para os homens o futuro é o mar. Muito obrigado, gente. E falando desse livro infantil, Peraltice de Moleque, aproveitando que essas duas garotas fizeram uma apresentação maravilhosa aqui, vou fazer essa historinha para vocês. No fundo do meu quintal tem uma pequena lagoa, formada por água da bica, onde minha mãe ensaboa. E nesta pequena lagoa haviam muitos peixinhos, de vez em quando eu lá pescava junto com os meus amiguinhos. Alguns anos atrás houve um fato interessante. Os sapos dessa lagoa estavam ficando brilhantes. Era um verde reluzente e para eles nada comum, pois tinha uma pele opaca, brilhante assim nenhum. Minha mãe, ao ver aquilo, foi logo desconfiando, de alguma peraltice que eu estava aprontando. Me chamou para mostrar o que estava acontecendo. Disfarcei e fiquei surpreso com o que estava vendo. Nesse dia de tardinha, logo ao voltar da escola, eu e meus amiguinhos fomos pescar na lagoa. Quando me viu saindo, ela ficou observando. Percebeu algo brilhante na minha sacola de pano. Deu um grito e perguntou. O que você leva aí dentro? Respondi. É o farolete que está acendendo. Na verdade, eram vagalumes que pegamos um dia antes para alimentar os sapinhos e deixá-los bem brilhantes. Foram tantos vagalumes que fizemos com que eles comessem. Depois ficamos preocupados com medo de que morressem. Mamãe, observando de longe, me viu com o sapo na mão. Enquanto eu alimentava com vagalumes, ela apareceu de supetão. Parecia furiosa e com um ar de decepção, disse-nos que já desconfiava que éramos nós os responsáveis por aquela transformação. Eu levei um grande susto e comecei a explicar o porquê nós resolvemos fazer os sapos brilharem. De uns tempos para cá, que não dava mais para pescar, era só jogar um anzol e um sapo a gente pegar. Agora ficou bem mais fácil pescar aqui na lagoa. Os sapos estão tão brilhantes como uma lanterna das boas. Não jogamos mais um anzol onde está iluminado. Assim, só pegamos os peixes, os sapos deixamos de lado. Enquanto eu explicava, ela observava calada. Só depois que acabei que ela nos dirigiu a palavra. Falou sobre a natureza e o quanto ela é agredida pelo homem que não respeita as outras formas de vida. E que por se sentir mais forte e traçar os seus caminhos, se acha no direito de modificar os mais fraquinhos. Os mais fracos nesse caso são os pequenos sapinhos, que vocês não respeitaram e os deixaram brilhantinhos. Nós ficamos envergonhados com o que tinha acontecido. Sentimos que fomos malvados, mas estávamos arrependidos. Foi então que a perguntamos o que poderíamos fazer para que todos os sapinhos o brilho pudesse perder. Nada daqui por diante foi o que ela falou. Só a natureza e o tempo pode devolver-lhes a cor. E espero que depois dessa história, vocês parem e pensem antes de agir. Não agridam a natureza, nem mesmo para se divertir. Muito obrigado. Obrigado, Nicanor, pelo convite. Então, prazer imenso. Carlos Barcelon, excelente artista. Que maravilhoso, ser humano. Obrigado. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Atender o meu amigo Nicanor. Gente finíssima, finíssima, finíssima. Cara, você me emociona sempre, tá? Pela sua bondade, pela sua gentileza. Conte sempre comigo, tá? Pode contar sempre comigo. São os que se unem e transformam gerações. Gente, eu sou o mais intérprete. Tenho uma inveja desses compositores. Tenho esse menino que canta muito, toca muito. E outros que estão aqui, né? O Santiago. Muita gente boa. Esse menino aqui, maravilhoso. Tem um amigo meu ali, do outro lado. Gente, que bom vê-los, tá? João Gilberto. Perdemos um grande artista. Vou fazer alguma coisa dele aqui. Vou tentar. Um cantinho, um violão. Este amor, uma canção. Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver Se o corpo vado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Pode ir E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci o O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Olha que coisa mais linda Magia de graça É ela menina Que vem e que passa Um doce balanço Caminho do mar Vem Vem Ah Por que estou Tão sozinho Ah A beleza Que existe A beleza Que não é só Mãe Que também passa Sozinha Ah Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Este teu olhar Quando encontra os meus Falam de umas coisas Que eu não posso Acreditar Doce é sonhar Doce é sonhar É pensar Que você Vai Gosta de mim Como eu De você Mas a ilusão Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah Se eu pudesse Entendeu O que dizem Os teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Obrigado Obrigado Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa De um amor Sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina O mundo encantador Você é isso Parto De ternura Lágrima Que é pura Paz Do meu Amor 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 Obrigado Gente Obrigado Obrigado a todos O Brasil precisa conhecer o Brasil Ver quantos talentos Quantas pessoas maravilhosas E mais do que nunca Nós precisamos nos unir Unir Culturalmente Viva a cultura Viva Viva a cultura Viva Viva a cultura Viva Pessoal É um prazer imenso Vamos receber Seba É um prazer Necador A gente Cercado de vários amigos Aqui presentes Eu sei que uma Pessoa super amicíssima Sua também Gostaria de estar aqui presente Mas não está Eu acho que vou fazer uma música dele Aqui pra Pra animar aqui o João Barra Acho que ninguém fez não né Menino e o mar Já fizeram ou não? Então vamos fazer né Então vamos lá Menino vem brincar do mar Me ajuda então vai Menino vem brincar do mar Eu vi as ondas brincando de pega-pega Levar as águas do riacho cristalino Eu vi menino Eu vi menino Vim brincar do mar Ô mar Vem lavar pé de menino Menino vem brincar do mar Ô mar Vem lavar pé de menino Só pra vocês agora Vai lá Menino vem brincar do mar Vem lavar pé de menino E as gaivotas vão fazendo suas rondas O sol levanta o vento leste e me incendeia No chão da praia Vou armar a minha raia E construir o seu castelo de areia Menino vem brincar do mar Ô mar Vem lavar pé de menino Menino vem brincar do mar Ô mar Vem lavar pé de menino Menino Dizem que o ser humano bem alimentado Ele pensa e raciocina melhor E se a gente falava muito na época do governo do Lula, né? Quando ele entrou, melhorou a vida de muita gente O pessoal parou de passar fome, né? Teve uma boa distribuição de renda, de comida e tudo mais Então, as pessoas passaram a alimentar melhor, né? Mas essa música vem antes do Lula Então O alimento, ele é fundamental na vida do ser humano Então, quem come, né? Feijão e ovo, dois alimentos maravilhosos Que ajudam aí no raciocínio das pessoas, né, Nica? Essa dá pra vocês cantar comigo, hein? Não é assim, ó Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo Bora! Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo A enrolação agora O feijão vai te dar Coragem pra pensar Raciocinar Entender o tempo ausente Saca que de repente tem que mudar Arribare a barradura Seu sapato é ferradura Pra te explorar Arribare a barradura Seu sapato é ferradura Pra te explorar Por quê? Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo O ovo é um alimento Contém uns elementos Vão te falar Lembrando a Clara Gema São tudo estratagema Pra te enganar Os homens lá de cima Construíram uma piscina Pra tu nadar Piscinão de ramos No Rio de Janeiro Esqueceram de dizer Que a descarga ao descer Vai te banciar Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo O indivíduo que não pensa Melhor pra audiência Que vai aumentar O discurso do fulano Melhor será o plano Redicência Por isso preste atenção Movimento e dê razão A sua vida Por isso preste atenção Movimento e dê razão A sua vida Por queijo Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo Pra cá vai Ferro no povo Feijão com ovo Feijão com ovo Ferro no povo Feijão com ovo Ferro no povo